Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tr glory Então durante esse tempo, Amara morava com a sua mãe e com a sua avó, que inclusive ajudou a criá-la. E essa comunidade em que elas moravam era muito amável, era um lugar bem tranquilo, todo mundo se conhecia. Quando o pai dela voltou para casa, a avó dela se mudou para uma casa próxima. Então, o seu pai começou a fazer trabalho braçal e na mesma época ele começou a beber muito. Então, ela viu o pai dela brigando com a mãe dela o tempo todo, agredindo ela, mas a mãe dela sempre revidava. Quando a Mara tinha 4 anos de idade, nasce a sua irmã mais nova, Maureen, e os seus pais estavam tendo dificuldades em criar as duas. Então, a Mara foi enviada para morar com a avó. Só que como eu falei para vocês, a avó dela foi morar em uma casa muito próxima, era da mesma rua. Então, a Mara morava lá com a avó, mas ela estava sempre na casa da mãe, ela ficava meio que entre as duas casas, tanto que do quarto dela dava para ver a casa da mãe dela. Então, realmente era bem pertinho. E uma coisa que o pai da Mara ensinou para ela foi como se defender, como lutar. Então, ela se defendia dos meninos da rua e sempre que ela brigava com eles, ela conseguia a atenção e a aprovação do pai dela, que era uma coisa que ela tanto buscava. E ela acabou usando essa nova reputação de lutadora de rua, não só para se proteger, mas para proteger a irmãzinha dela também, a Maureen. E uma ironia trágica desse caso é que uma outra garota que ela também protegeu era uma amiguinha da Maureen, chamada Pauline. E mais para frente, no caso, eu vou citar ela novamente. Então, apesar dessa criação da Myra ter sido um pouco caótica, ela era considerada uma criança extremamente normal. Já na pré-adolescência dela, ela começou a trabalhar como babá, inclusive as crianças e os pais das crianças amavam ela. Então, aos 13 anos, ela era apenas uma garota normal, só que o seu passado de moleca, que brigava muito, acabava tornando ela não muito querida, pela maioria dos meninos. E ela dizia que eles não achavam ela atraente. A Maureen frequentou aulas de comunhão na igreja católica local. E ela também gostava muito de jogos e de ler romances onde ela dizia que ela conseguia escapar para um mundo de aventuras que era bem diferente da sua infância numa classe trabalhadora. Só que alguns amigos da Myra, desde que ela era muito jovem, notaram algumas coisas nela. Eles diziam que ela não tinha empatia por ninguém, além dela mesma. Se alguém se machucasse, ela não se incomodava. E a Myra não tinha muitos amigos, ela tinha um em específico chamado Michael Higgins, e eles eram muito próximos, estavam sempre juntos. E ela gostava muito do fato de que as iniciais dele também eram M e H, então eles eram bem próximos. E eles costumavam nadar juntos, até que um dia ele chamou ela para ir com ele, ela disse que não podia ir, então ele foi sozinho. Tinham alguns outros meninos no local, e ele acabou se afogando e morrendo no lago. Então, foi chamada à polícia, a Myra foi até o local quando eles estavam retirando o corpo dele do lago. E a mãe do Michael deu um rosário dele para a Myra, e nessa época ela já frequentava a igreja, então ela já tinha se convertido a catolicismo. Ela ficou extremamente arrasada com a morte do amigo, inclusive ela visitava muito os pais dele, sempre ia lá na casa deles. E logo depois disso, ela acabou largando a escola. Aos 17 anos, a Myra fica noiva do Ronnie Sinclair, que também tinha 17 anos. E a maioria das garotas nessa idade da Myra já queriam casar, ter filhos, começar a própria família. Só que a Myra queria algo mais. A irmã mais nova da Myra também estava namorando um garoto chamado David Smith, ele tinha uma reputação de violência, ele era tipo um bad boy. E desde então, o pai da Myra tinha sofrido um derrame, então ele ficou ainda mais amargurado, mais malvado com a mãe dela. E quando a Myra descobriu como a mãe dela estava sendo tratada, ela meio que inverteu os papéis que ela tinha na infância com o pai e passou a humilhar e bater no pai dela. Em janeiro de 1961, aos 19 anos, a Myra começou a trabalhar como secretária de datilografia em uma pequena empresa química. Foi lá que ela conheceu Ian Brady. Ele nasceu em Glasgow e a mãe dele era garçonete, e o pai dele até hoje não se sabe exatamente qual a identidade dele. Quando o Brady tinha 2 anos de idade, ele começou a viver com uma família que morava próximo da casa da sua mãe. Então, eu não sei se eles chegaram a adotá-lo, mas ele foi criado por essa família. Só que na adolescência, ele começou a se envolver em crimes. Então, a família falou para ele que eles já não podiam continuar com ele dessa forma e que ele teria que voltar a morar com a mãe biológica. Só que a mãe dele estava morando em Manchester, então ele se mudou para lá. E a Myra ficou instantaneamente apaixonada e obcecada por ele. Ela dizia que ele era lindo, que ele se vestia muito bem, ele andava por aí com a moto dele. E a Myra escrevia sobre o Brady no diário dela de uma forma até meio infantil. Ela falava tipo assim... Hoje ele olhou para mim, hoje ele estava de bom humor, hoje ele estava de mau humor, hoje ele não falou comigo, hoje ele não me olhou... Então, ela sempre anotava essas coisas. E ela estava completamente apaixonada por ele enquanto ele ignorava ela, ignorava ela por muitos meses. O Brady era bissexual. E como eu falei para vocês, a Myra estava noiva, então ela decidiu acabar com o noivado dela. O noivado dela ficou em choque, porque do nada ela foi terminando noivado. Porque para ela o único homem possível seria o Brady. Só que para o Brady ela continuava indiferente. Ela ficou muito impressionada quando viu que o Brady estava lendo a autobiografia do Hitler em seu original alemão. Então, ela decidiu pegar um livro de poesia, The Wordsworth, e finalmente ela foi anotada por ele. E aí, teve uma festa de Natal da empresa que aconteceu em dezembro, ela tinha conhecido ele em janeiro. E nessa festa, eles dançaram juntos. O Brady acabou levando ela para casa, e aí eles foram no primeiro encontro deles, ele levou ela para assistir um filme sobre os julgamentos de Nuremberg. E ele costumava ler muito sobre criminosos nazistas, então, pouco tempo depois, os dois começaram a namorar, e eles sempre liam um para o outro um livro sobre as atrocidades nazistas nos intervalos de almoço no trabalho. E ela sabia que com o Brady, ela nunca mais ficaria entediada. Ele sugeria vários livros para ela ler, ela seguia rapidamente a lista dele. Quando ele disse para a Myra que Deus não existia, ela parou de ir à igreja. A primeira vez dela foi com ele, e ele era sadomasoquista, e a Myra basicamente fazia tudo o que ele pedia. Ele conseguia colocar todos os seus pensamentos, tudo o que ele achava certo na Myra, então, rapidamente ela começou a mudar. Quando ele falou para ela que o prazer supremo era a busca de assassinato, ela estava pronta para acreditar nele. Então, já nessa época, ela não queria mais ver ninguém, nem falar com ninguém. Ela estava se moldando à imagem do Brady, então, tudo o que ele queria, ela fazia, obedecia imediatamente. Frequentemente, eles faziam piquenique em Saddleworth Moor, perto de Oldham, e a Myra parecia feliz nas fotos que o Brady tirava dela, mas a família e os amigos dela notaram o efeito que o Brady tinha sobre ela. Então, para eles, ela se tornava cada vez mais mal-humorada, reservada e principalmente submissa. E o Brady queria ver até onde a Myra iria para satisfazê-lo, então, ele começou a falar que ele queria fazer um assalto a um banco. Em nenhum momento ela questionou, ela disse o que faria com ele, então, ele começou a meio que planejar e fazer um desenho, mostrando onde eles iriam, como seria, e ela concordando com tudo. Em 1963, ele ensinou ela a dirigir, porque ela seria a pilota de fuga dele, então, ela aprendeu também. Ela também decidiu entrar para o clube de rifle local, e ela comprou duas armas, então, foi aí que o Brady percebeu que realmente ela faria qualquer coisa que lhe pedisse. Então, eles ficavam discutindo sobre os crimes que eles cometeriam juntos, sonhando acordado com o dinheiro que eles conseguiriam nesses crimes, só que o Brady tinha já outro plano em mente, e o fato da Myra saber dirigir agora seria muito útil para esse plano dele. Então, todo aquele plano do assalto em banco nunca foi posto em prática, como eu falei, o Brady tinha outros planos, e ele tinha certeza que a Myra seria a parceira de crime dele, então, ele começou a falar para ela todas as fantasias que ele tinha, todas as coisas que ele queria fazer. Então, ele começou a falar para a Myra que crianças e adolescentes instintivamente confiam mais em mulheres do que homens, e que como ela já tinha sido babá, ela já tinha esse instinto de falar com crianças e adolescentes, e que ele queria usar essa habilidade dela. Então, basicamente, o plano do Brady era que a Myra conseguisse atrair essa criança ou adolescente, tranquilizando ele de alguma forma, oferecendo alguma coisa, e a partir do momento que ela conseguisse, o restante ficaria com ele. Então, em alguns lugares dizem que a primeira vítima, que inclusive conseguiu sobreviver e escapar, teria sido atraída pela Myra com o convite de ir até a casa dela para comer pão com geleia, então, uma coisa super simples, né? E ela conseguiu atrair esse menino até a casa. Chegando lá, ele percebeu que tinha alguma coisa estranha com aquele casal, e ele conseguiu correr e fugir por uma janela, mas infelizmente, as outras vítimas não conseguiram. Então, eu citei para vocês lá no início a Pauline Reed, que inclusive, em algum momento, a Myra defendeu ela, ela era amiga da irmã dela, e ela foi a primeira vítima do casal. Então, no dia 12 de julho de 1963, a Pauline, que tinha 16 anos, iria para uma festa em um bairro local, então, seus pais tinham comprado sapatos novos para ela, de salto na cor branca, e ela estava muito animada para ir para essa festa. Só que no caminho, ela acabou encontrando com a Myra, que já tinha sido o bavá dela antes. E a Myra escolheu a Pauline como vítima, porque ela acreditava que como ela era uma adolescente, a procura por ela seria menor do que uma procura por uma criança desaparecida. Ela achava que as pessoas iriam acreditar que ela tinha fugido com algum namorado, e seria isso. Além disso, como ela já tinha cuidado da Pauline, ela não desconfiou da Myra em nenhum momento. Então, ela oferece uma carona para a Pauline, que é aceita. Então, quando ela já estava no carro, ela disse que precisava de ajuda para encontrar uma luva, que ela tinha ganhado essa luva do namorado, e que ele ficaria muito bravo se ela não encontrasse. Então, ela leva a Pauline para Saddleworth Moor, que era onde ela fazia os piqueniques com o Brady, e fica a 24 km de Manchester. E aí, o Brady ia seguindo o carro da Myra com a moto dele. E aí, quando eles chegam no local, de acordo com a Myra, ela permaneceu no carro, enquanto o Brady saiu com a Pauline. Nos 20 minutos seguintes, Pauline foi abusada, espantada e morta. Depois, a Myra ajudou a enterrar o corpo. Logo no dia seguinte, começa uma busca maciça pela Pauline, então estava todo mundo procurando por ela, só que não tinha pista nenhuma. Ela não tinha sido vista, ela não tinha nem chegado no local do bairro, então ninguém tinha visto ela. E ninguém sabia o que tinha acontecido com ela no caminho para o baile. Então, sem pista alguma, a suspeita começou a cair sobre familiares, amigos... Inclusive, um dos suspeitos foi o David Smith, que era o namorado da irmã mais nova da Myra, ele tinha 15 anos na época, e ele era ex-namorado da Pauline. Inclusive, ele morava a duas casas de distância da casa dela. E como foi para vocês, ele já tinha um histórico até considerável de violência, ele já tinha se envolvido em muitas coisas... Já tinha dado um soco na cara de um diretor na escola, já tinha participado de um esfaqueamento... Então, ele foi considerado suspeito, só que não tinha prova alguma contra ele. Então, ele acabou sendo desconsiderado depois de um tempo. E aí, a investigação policial acabou esfriando, e quando isso aconteceu, a Myra acreditava que o namoro dela com o Brady agora estaria mais forte do que nunca, porque ela tinha ajudado ele a cometer um crime, então ela achava que eles estariam juntos para sempre, só que não foi bem assim. Ele meio que se afastou dela, ele queria explorar mais o lado homossexual dele, então ele estava meio que curtindo por aí. E ela ficou muito amargurada com isso, começou a sair com outras pessoas também, inclusive com um policial chamado Norman Sutton. Inclusive, ela teve várias oportunidades de contar para ele o que o Brady tinha feito, mas ela não contou, então depois de um tempo eles acabaram se aproximando novamente. E aí, o Brady decidiu que a próxima vítima não seria adolescente, seria uma criança. Então, quatro meses depois, a segunda vítima foi John Kilbride, de 12 anos de idade. Então, no dia 23 de novembro, mais uma vez, eles ofereceram carona para a vítima, alegando que eles estavam preocupados, que os pais do John provavelmente estariam preocupados também, e ele acabou aceitando. Então, eles levaram a vítima novamente para Mor, no mesmo lugar, e usaram a mesma desculpa de que estavam procurando uma luba. Então, já estando num local bem afastado, o Brady fez a mesma coisa que ele tinha feito com a primeira vítima. Depois, ele tentou cortar a garganta do John, não conseguiu, e acabou estrangulando o garoto com o cadarço antes de enterrá-lo. E o John sempre voltava para casa, no máximo às 6 horas da tarde. Então, imediatamente quando ele não volta, a família já percebe que tem alguma coisa estranha, eles vão até a polícia, relatam o desaparecimento, depois começam as buscas. Só que esse local onde eles levavam as vítimas era bem afastado, era imenso. Então, não era o primeiro lugar que a polícia procurava, e procuraram muito por ele, não tinha pista nenhuma, da mesma forma que a Pauline. Inclusive, um irmão do John disse que depois de algumas semanas, eles já perceberam que o John não voltaria para casa e que alguma coisa ruim tinha acontecido com ele. Seis meses depois, no dia 16 de junho de 1964, Kid Bennet, de 12 anos, desapareceu a caminho da casa da sua avó. E como a casa dela ficava a apenas 1,5 km de distância, ele sempre ia sozinho. A Myra viu ele e pediu ajuda para colocar algumas caixas dentro do carro dela, e o garoto ajudou. Depois, ele ofereceu carona, e eles então se encontraram com o Brady no mesmo local de sempre. A Myra disse que o Brady levou o Kid para um barranco próximo a um riacho. Na meia hora seguinte, ele abusou, torturou e estrangulou o menino. Depois, ambos enterraram o corpo dele lá. E o desaparecimento dele só foi notado no dia seguinte, também foi feita uma busca gigantesca, mas não encontraram nada. E cada vez que isso acontecia, o Brady se sentia mais invencível, que ele conseguia cometer o crime perfeito, que ele não seria pego nunca... Inclusive, na maioria das vezes, heroqueiros gostam de guardar algum tipo de lembrança das vítimas. Então, eles guardam como se fossem troféus, e ele fazia isso. Ele tirava fotos, às vezes, nos locais onde ele enterrava os corpos. E ele fazia isso para meio que reviver os crimes que ele tinha cometido. Então, em setembro de 1964, a Myra e a avó dela se mudam para Hattersley, e aí o Brady vai morar com elas. Mas seis meses se passam. Então, em 26 de dezembro de 1964, Leslie Ann Downey, de 10 anos de idade, estava em uma feira local em Manchester. A Myra e o Brady conseguiram convencê-la de ajudar eles a colocar algumas compras dentro do carro. Depois, eles colocaram ela dentro do carro e a levaram para a casa da avó da Myra. Dentro da casa, eles despiram a Leslie, a amordaçaram e amarraram ela. Eles a forçaram a posar para fotos, e depois gravaram uma fita de 13 minutos, enquanto ela implorava por ajuda. Depois, ela foi avançada e estrangulada. Depois, a Myra e o Brady levaram o corpo até Moore, onde foi enterrada. Lá, eles também fizeram mais algumas fotos. A mãe da Leslie disse que ela não acreditava que alguém pudesse machucar a filha dela, porque ela era uma criança que não fazia mal para ninguém. E aconteceu a mesma coisa, que as outras vítimas procuraram muito, só que mais uma vez não tinham pistas. Então, nada levou ao paradeiro dela. E parecia que não tinha nada que ligasse o desaparecimento da Leslie com o do John. Eles tinham idades diferentes, o local do sequestro também ficava a quilômetros de distância um do outro. A Leslie era menina. O John era menino. Então, a polícia não conseguiu conectar os dois casos, da mesma forma que eles não conseguiram ligar com os outros dois casos que já tinham acontecido. Parecia que não tinha nada em comum nesses casos. E como nenhum dos copos tinham sido encontrados, eram apenas casos de desaparecimento, onde na maior parte das vezes, a polícia ainda trabalhava com a hipótese de que as vítimas estavam vivas. No dia 6 de outubro de 1965, a Myra e o Brady foram para a Manchester Station e foi lá que o Brady viu o Edward Evans de 17 anos e eles conseguiram levar ele para a casa deles. E o David Smith, namorado da irmã mais nova da Myra, da Maureen, inclusive em 1965, ele e a Maureen já estavam casados. Depois de casados, eles foram morar próximos da casa da Myra, que estavam morando com a avó e o Brady. E aí, os quatro passavam muito tempo juntos, faziam várias coisas juntos. E conforme o tempo foi passando, o David foi ficando cada vez mais próximo do Ian. Ele se sentia impressionado com ele, em como ele via a vida. E essa aproximação era uma estratégia do Brady, ele queria ficar cada vez mais próximo do David, que tinha 17 anos na época, para que ele confiasse nele o bastante, para que ele começasse a cometer os crimes com ele e com a Myra. Então, nesse mesmo dia que a Myra e o Brady conseguiram levar o Edward Evans para a casa deles, a Myra deixa ele lá com o Brady e vai até a casa da irmã. Passam algumas horas lá nisso, já estava a noite, então estava escuro e tudo mais... Ela começou a falar para o David que ela estava com medo de voltar para casa sozinha e pediu para ele acompanhar ela até a casa. Ele falou que tudo bem, então ele acompanhou ela até a casa dela. E chegando lá, ela o convida para entrar, ele fala que não, que já está tarde. Então, ela disse que tinha algumas garrafas de vinho em miniatura e queria dar essas garrafas para ele. Acaba convencendo ele a entrar na casa, beber um pouco de vinho... E nisso, o David falou que escutou um grito muito alto e a Myra chamou por ele. Então, ele entrou na sala e ele encontrou o Brady segurando um jovem que ele não sabia quem era, que no caso era a vítima, o Edward. E aí, o David viu o Brady atingir a vítima várias vezes usando um machado e depois ele estrangulou. Depois disso, a Myra fez chá e serviu para os três. E inclusive, a Myra e o Brady acabam brincando sobre a bagunça que eles tinham feito na casa, tinha sangue por todo lado. E acabaram contando para o David sobre as outras vítimas deles. E o David estava aterrorizado com tudo que ele tinha ouvido, tudo que ele tinha visto, só que ele não queria que os dois percebessem o quanto ele estava com medo. então, ele tentou se conter. E aí, depois de contarem todos os crimes para ele, pediram para ele ajudar a levar o corpo do Edward para o segundo andar da casa, ele ajudou. E como eu falei, tinha saído por todo lado. Então, eles começaram a limpar. Ele ajudou a limpar também. E aí, o David concordou com o Brady de voltar para a casa deles no dia seguinte para ajudá-los a se desfazer do corpo. E aí, quando ele conseguiu sair da casa deles, ele conta que ele achava que os dois podiam estar olhando para ele na rua. Então, ele foi andando normalmente. E no momento que ele virou a esquina, ele saiu correndo e disparou para a casa dele. Chegando lá, contou tudo para a Maureen. Ela ficou em choque com toda aquela informação. E aí, eles decidiram que no dia seguinte eles iriam ligar para a polícia e contar tudo. Então, às 6 horas da manhã do dia seguinte, os dois vão até um telefone público, ligam para a polícia, pedem para eles irem até o local. E aí, os dois estavam com tanto medo que eles ficam dentro dessa cabine telefônica esperando a polícia chegar. Mais de 20 policiais foram mandados até o local e o David tinha alertado os policiais e que a Maureen tinha duas armas. Então, o primeiro policial que chegou, ele decidiu ir sozinho para tentar entrar na casa. Então, ele meio que usou um disfarce, conseguiu entrar na casa. E estando lá dentro, ele avisou que ele era um policial e que ele queria dar uma olhada na casa. Então, eles relutaram por um momento, acabaram deixando. E foi assim que ele foi até o quarto e encontrou o corpo do Edward. Então, imediatamente, os outros policiais entram na casa, o Brady é preso e ele é levado para a delegacia junto com a Maureen. Só que chegando lá, os policiais decidem mandá-la de volta para casa, porque ela seria interrogada só no dia seguinte. Nesse primeiro momento, eles não acreditavam que ela tinha participado do crime, achavam que apenas o Brady tinha cometido aquele crime, que era um crime único. Só que aí, o David falou novamente com os policiais, insistindo que não era o primeiro crime, que tinham acontecido outros crimes, inclusive envolvendo crianças. Então, a polícia começa a investigar a casa e lá eles encontram uma lista com um plano de roubo, aquele plano do assalto em banco que eles nunca fizeram. Encontraram também um livro bíblico, que dentro tinha um ticket de bagagem marcando Manchester. Então, a polícia foi atrás, conseguiu encontrar e recuperar essa mala em uma estação ferroviária. Dentro da mala, a polícia encontrou várias fotos e fitas, onde eles conseguiram ouvir os últimos momentos de vida de uma das vítimas, da Leslie. Em outras fotos, eles conseguiam ver a Myra e o seu cachorro posando alegres em um local que parecia ser Saddleworth Moore. E nessa foto, o chão parecia ter sido mexido. Então, a polícia acreditava que talvez fosse um local onde eles estivessem enterrados, um dos corpos. Então, eles decidiram começar a buscar por lá. Então, a Myra acabou sendo presa alguns dias depois do Brady. O cachorro deles também foi levado, porque a polícia acreditava que se eles conseguissem descobrir a idade do cachorro, eles poderiam saber quando aquelas fotos foram tiradas. Tragicamente, o cachorro morreu. E quando eles contaram para a Myra, ela começou a gritar na delegacia, chamando os policiais de assassinos. Já o Brady queria proteger a Myra a todo custo, então ele disse que ela era apenas um acessório, que ele que fazia tudo. Então, se a polícia acreditasse, ela pegaria poucos anos de prisão. Provavelmente, logo depois seria solta. Já a Myra dizia que os dois eram inocentes e que eles não tinham feito nada. Ainda investigando a casa da Myra, a polícia encontrou um caderno escrito John Kilbride, o nome de uma das vítimas, o que para a polícia já era uma prova suficiente de que ele também tinha sido vítima do casal. E aí, a busca em Sado Lord Moor começou. E como é uma área muito grande, a polícia não deixava ninguém entrar, a imprensa estava estacionada pelas ruas para tentar ver alguma coisa, porque afinal o caso já estava nos jornais. E esse local era muito vasto, muito escuro e até meio nebuloso naquela época do ano, então não era fácil procurar por lá. Mas no dia 10 de outubro de 1965, a polícia encontrou o corpo da Leslie. Onze dias depois, encontraram o corpo do John. E apesar dos esforços da polícia, eles não conseguiram encontrar o corpo das outras duas crianças desaparecidas, das outras duas vítimas, ou qualquer evidência para ligar o Brady e a Myra ao desaparecimento deles. Pela primeira vez na história britânica, uma mulher estava envolvida com seu parceiro em uma série de crimes envolvendo crianças. As pessoas estavam enfurecidas e queriam fazer justiça com as próprias mãos, só que os dois já estavam presos. Então, como eu falei para vocês, desde o início, quando eles foram presos, a Myra dizia que eles não tinham feito nada e que os dois eram inocentes. Já o Brady dizia que só ele tinha cometido crime, que a Myra não tinha feito nada, que ela era um objeto, que ele só usava ela para conseguir atrair as vítimas. E nisso, muito se discutia sobre o quanto ela teria participado dos crimes, se ela tinha participado de fato. Então, as pessoas começavam a discutir que talvez se ela não tivesse conhecido o Brady, ela jamais teria cometido qualquer um desses crimes, que talvez sem ele, ela não fosse capaz de cometer esses crimes. Só que ao mesmo tempo, ela tinha ajudado a atrair as vítimas e a enterrar os corpos. Então, as pessoas falavam como ela conseguia ver o Brady cometendo todas aquelas atrocidades e não fazer absolutamente nada. Então, posteriormente, o Ian recebeu três acusações de assassinato pelos três corpos que a prisa conseguiu encontrar, que eram da Leslie, do John e o do Edward. Já a Myra recebeu duas acusações de assassinato e uma acusação como cúmplice de assassinato. A Myra e o Brady acabaram recebendo o mesmo advogado, isso significava que eles poderiam se encontrar algumas vezes antes do julgamento. E eles aproveitavam a oportunidade para trocar mensagens codificadas que não falavam apenas sobre o amor que eles sentiam um pelo outro, mas eles também falavam sobre a alegria que os crimes trouxeram para eles. E eles também falavam sobre o desejo de continuar cometendo crimes. Quando o julgamento começou no dia 19 de abril de 1966, o casal já era notícia no mundo inteiro. A defesa da Myra concordava com a do Brady de que ela tinha sido intimidada por ele nos sequestros e que ela não havia cometido nenhum dos assassinatos. E o fracasso do casal em mostrar qualquer remorso serviu para aumentar ainda mais a repústria do público. E como eu falei para vocês, eles tinham gravado uma fita que a polícia conseguiu recuperar. E nessa fita dá para ouvir a Leslie chamando a Myra de mãe e o Brady de pai, pedindo por favor que eles parassem. E em certo momento dá para ouvir a Myra falando cala a boca. E essa fita tinha 13 minutos de duração, foi tocada no julgamento, então a Myra ficava dizendo que ela era inocente, só que com essa fita onde dava para ouvir a voz dela, claramente não tinha como ela fingir que ela não estava lá. Então, essa fita parecia uma prova incontestável, talvez a prova mais forte do caso contra a Myra. Ela foi tocada, como eu falei, então as pessoas ouviram esses 13 minutos, muitas pessoas caíram em lágrimas porque era realmente horrível. E a Myra parecia impassível. E a Myra, inclusive, tinha falado que ela estava tomando banho para remover qualquer tipo de fibra da Leslie que tivesse ficado no corpo dela, enquanto o Brady a estrangulou. Só que o Brady afirmou que quem estrangulou a vítima foi a Myra, usando um cordão. E ele acrescentou que um tempo depois, ela queria sair em público e brincar com esse cordão, como se estivesse ostentando o seu segredo. Ou seja, a gravação da fita tinha acabado de provar que ela tinha mentido. O Terrence Downey, que é o pai da vítima, e o Patrick Downey, tio da vítima, atacaram os carros que levavam os dois ao tribunal. Só que dentro desse carro, na verdade, não estava nem a Myra e nem o Brady, era para despistar as pessoas que estavam lá fora. Então, a acusação dependia também do depoimento do David Smith e da Maureen, irmã da Myra, que inclusive estava grávida. E aí, o julgamento durou duas semanas, mas o júri levou apenas duas horas para dar o veredito. Myra foi considerada culpada dos assassinatos de Leslie, Anne Downey e Edward Evans, e também por abrigar o Brady na casa dela, sabendo que ele já tinha cometido outros crimes. E ela foi considerada inocente pelo assassinato de John Kilbride. Ela tinha 23 anos e foi condenada a duas penas de prisão perpétua simultâneas. A pena de morte tinha sido abolida pouco antes da prisão da Myra. O Brady também foi condenado à prisão perpétua, e depois de presos, ele e a Myra continuavam trocando cartas, eles até pediram permissão para se casar. E aí, muitos se falavam em como a Myra ia se comportar longe do Brady, já que ela alegava que ele manipulava ela, que ela nunca tinha feito nada porque ela quis... Então, as pessoas queriam ver como ela iria se comportar, se realmente era assim ou se ela gostava de participar de tudo. Inclusive, ela continuou alegando inocência por muitos anos, e ela dizia que o culpado era o Brady. E o David Smith, cunhado dela, a mãe da Myra e a irmã dela acreditam que ela é inocente, acreditam que ela não fez absolutamente nada. E a Myra conversava com qualquer pessoa que quisesse ouvir o lado dela da história, e qualquer pessoa que pudesse dar algum tipo de publicidade a mais para o caso, favorecendo ela porque ela queria pedir pela liberdade condicional. Então, se a pessoa pudesse ajudar ela nesse sentido, ela conversava com a pessoa por horas. Então, em 1970, ela decidiu cortar o contato dela com o Brady. E o Brady, como eu falei para vocês, também foi condenado à prisão perpétua. E desde 1999, ele pede permissão para morrer, e aí ele não conseguiu, então ele se recusava a comer para antecipar a morte dele, só que a tentativa é inútil. O Brady foi declarado mentalmente incapaz, e desde 1999, ele era alimentado à força em uma prisão psiquiátrica, ele brigava na justiça para conseguir morrer. Em nenhum momento, o Brady pediu liberdade condicional. Já a Myra, ela obteve um diploma da Open University e voltou a frequentar a igreja. Sete anos depois, mais de dez anos depois de ser presa, ela começou uma campanha para tentar conseguir a sua liberdade. Ela já tinha feito o pedido de liberdade condicional várias vezes. Em 1985, ela conseguiu que o pedido dela fosse ouvido. O pedido foi rejeitado, ela só poderia fazer outro em cinco anos. Então, mais de trinta anos depois, em 1998, ela decide mudar a sua estratégia e quebra o silêncio sobre o abuso que ela alegou ter sofrido nas mãos do Brady. E ela também quis falar sobre os crimes pela primeira vez. Então, assim, para vocês entenderem o que aconteceu. Quando ela foi presa, ela alegou inocência até o momento em que ela foi condenada. Então, na prisão, ela continuava dizendo que ela era inocente. Aí, vinte anos depois, ela muda essa estratégia e decide falar sobre os crimes pela primeira vez. Então, uma jornalista foi até a prisão conversar com ela e ela começou a falar um monte de coisas sobre os crimes. E com isso, a investigação foi reaberta, já que os corpos de duas das vítimas não tinham sido encontrados até então. Inclusive, essa jornalista que foi a primeira a conversar com a Myra disse que ela é extremamente manipuladora, que ela consegue entrar na sua cabeça e fazer você ver o lado dela e de repente você começa a acreditar, só que ela disse que não caiu na história dela. Então, a Myra disse que ela estava pronta para falar sobre o envolvimento dela nos cinco crimes depois de todos esses anos e que ela, inclusive, iria mostrar onde estavam os corpos que a polícia não tinha conseguido encontrar. A mídia ficou enlouquecida com essa informação e aí a Myra foi levada até Mars para apontar quais eram os locais. A mídia estava em peso lá, tinham até helicópteros tentando pegar qualquer informação. E nisso, o clima estava muito ruim para que eles conseguissem fazer buscas nos locais que ela apontou, então não tinha como buscar naquele momento. E aí, eles tinham que esperar até o verão para conseguir começar as buscas. Então, o verão chega, eles começam e eles conseguem encontrar o corpo da Pauline em um dos locais que a Myra tinha apontado. A Myra decidiu não contar a localização do último corpo. Ela falou que falaria sobre o que aconteceu no dia, mas que ela não ia contar. E a polícia disse que não tem nenhum plano de retomar as buscas no local. Até porque, como eu falei, o local é muito, muito grande, já fazem muitos anos, então ela teria que realmente ajudar a polícia nisso. E ela não quis contar. E nessa entrevista que ela deu para a jornalista, ela disse que queria falar pela primeira vez e que as pessoas entendessem o lado dela e entendessem o que realmente aconteceu. Então, ela falou que ela não queria cometer os crimes, que ela estava sendo ameaçada pelo Brady, que ela sofreu diversos tipos de abuso dele... Ela disse que ele ameaçava até a família dela, que ele conseguiu dominar ela completamente e que ela sentia, sim, remorso por tudo que ela tinha feito. E aí, ela disse que ajudaria a polícia. Então, quando eles encontraram o corpo da Pauline, até é muito triste pensar nisso, porque quando eles encontraram os cestos mortais, ainda estava com o vestido de baile e ainda estava com os sapatos novos que ela tinha acabado de ganhar dos pais. Então, dizem que dava até para ler o nome do fabricante em dourado, num sapato de tão novo que o sapato era. Então, é uma coisa completamente horrível. E apesar de todas essas alegações que ela deu dizendo que ela era uma vítima, uma avaliação psicológica anterior da Myra foi divulgada ao Arquivo Nacional da Inglaterra, revelando que ela se sentia pior do que o seu cúmplice. Então, ela disse entre aspas... Eu sabia a diferença entre o certo e o errado, eu não tinha compulsão para matar, eu não estava no comando, mas de certa forma eu era ainda mais culpada porque eu sabia que aquilo não era certo. Então, essa aparente busca da Myra para se tornar uma pessoa melhor, e ela disse que ela tinha mudado, e que ela insistiu muito que ela tinha sofrido uma lavagem cerebral para tentar apontar um certo tipo de inocência da parte dela. Ainda assim, ao todo foram cinco vítimas entre crianças e adolescentes, que foram sequestrados e mortos sob a vigilância dela. Então, todas essas tentativas de redenção pouco importam. E eu concordo muito com isso, inclusive eu quero dar a minha percepção para vocês, pela pesquisa que eu fiz. O que eu entendi foi que durante 20 anos ela seguiu uma estratégia, que era de dizer que ela era inocente, e ela achava que assim, depois de um tempo ela conseguiria liberdade condicional. Depois de 20 anos sem conseguir liberdade condicional, o advogado dela falou para ela que era um momento de mudar a estratégia e que era para ela admitir, quem sabe ajudar a polícia, quem sabe conseguindo criar um tipo de simpatia do público. Talvez assim, as pessoas vendo que ela mudou, ela conseguiria liberdade condicional. Então, o que eu entendi da minha pesquisa foi isso, que se não fosse essa mudança de estratégia, talvez ela nunca confessasse, talvez ela nunca voltasse a falar sobre, e ela ia continuar dizendo que ela era inocente. Então, na minha percepção, nada passou de estratégia para conseguir a liberdade condicional, e só por isso que ela contou. Porque afinal, ela dizia que ela era inocente, e por 20 anos ela não quis contar onde estavam os corpos. Basicamente, era uma estratégia do advogado dela para tentar mudar a imagem que ela tinha aos olhos do público, mostrando que ela se arrependeu, porque o sistema de fato reconhece se você se redimiu, se você se arrependeu, e assim às vezes a pessoa consegue diminuir a pena, ou consegue liberdade condicional, mas no caso dela que é a prisão perpétua, é muito mais difícil. Inclusive, muitos experts acreditam que ela tinha de fato mudado, e acreditam que sem o Brady, ela não teria cometido nenhum desses crimes, só que mais uma vez ela cometeu. Gente, isso é fato. E teve até um doutor chamado David Holmes, criminologista forense, que ele falou entre aspas, a Mar estava se projetando como uma dona de casa alegre, arrumando uma cena doméstica normal, ela normalizou o que era grosseiramente anormal. Isso a ajudou a se distanciar da realidade e do horror com o que ela estava se envolvendo. E outro adendo também é que ao todo foram cinco vítimas, eles foram condenados por três, porque foram os três corpos que a polícia conseguiu encontrar. Então, quando não tem evidência, não tem como comprovar um crime. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Então, como o corpo do Keith e da Pauline não tinham sido encontrados, não tinha como condenar os dois por isso, até porque eles não tinham confessado, não tinha uma confissão. Então, a confissão poderia condenar eles por esses crimes também, mas como não tinha, ficou como se esses dois casos ainda estivessem abertos. E aí, para 20 anos depois, ela finalmente dar a confissão dela e contar que realmente essas duas outras vítimas desaparecidas também tinham sido vítimas deles. Ela mesmo disse que sabia o que era certo e o que era errado, então para mim isso é mais que suficiente. E nisso eu estou dando a minha opinião para vocês, coisa que eu faço só às vezes aqui no canal, mas de qualquer forma, ela nunca conseguiu a liberdade condicional. Ela passou a vida toda na prisão, ela disse que não foi ela que matar a Leslie até o dia em que ela morreu. Ela morreu em novembro de 2002, aos 60 anos de idade, após sofrer insuficiência respiratória após um ataque cardíaco. Já o Brady, ele viveu por 31 anos na Ashworth Hospital, onde ele estava em vigilância permanente de suicídio e ele morreu no dia 15 de maio de 2017. Então é isso, gente. Eu raramente dou a minha opinião aqui nos casos no canal, porque eu gosto de deixar para vocês terem a opinião de vocês, depois de assistir tudo. Eu quero muito saber qual a opinião de vocês, qual a percepção que vocês tiveram depois de ouvir todo o caso, então me contem aqui nos comentários. Deixa o like se você gostou do caso de hoje, não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Aproveita e vai maratonar a playlist do Quinta, que tem muitos casos para vocês. Me acompanhe nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí 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 E aí